Muito bem, Obeneza e Reni, estamos de volta aqui no Primeira Hora, vamos falar sobre este evento que será realizado hoje aqui em Santa Cruz, um evento que encerra a Semana Municipal, a Semana Nacional, na verdade, da pessoa com deficiência múltipla e intelectual. A gente está aqui com a Joana Rocha, que é Coordenadora Municipal da Educação Especial, na perspectiva inclusiva da Secretaria Municipal de Educação aqui de Santa Cruz, e ela vai trazer todos os detalhes acerca deste assunto. Joana, muito bom dia, obrigado aqui por receber a reportagem da Rádio Santa Cruz FM. Bom dia. Hoje encerramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, o evento será realizado na Escola Municipal Miguel Lula. Essa Semana da Pessoa com Deficiência, ela acontece no país há mais de 60 anos, foi implementada em 1963 pelas APAES. Só agora, em 2017, pela Lei nº 13.585, é que ela foi decretada para todas as escolas do país trabalharem essa temática, que são as pessoas com deficiência múltipla e intelectual. E esse evento de encerramento, como é que ele vai se dar, qual o público-alvo, quem é que participa e como é que ele vai acontecer? O público-alvo são os pais, as mães atípicos, os pais atípicos e os alunos com deficiência. Nesse evento, nós vamos ter a colaboração do professor de dança Bruno Maia, vai ter um momento para as mães com ele. Também a participação do Centro Estadual de Atendimento Educacional Especializado, vai ter um momento para as oficinas de arte para os alunos com deficiência. E, assim, um diálogo com a psicóloga sobre cuidar de quem cuida. Vamos apresentar também todo o trabalho desenvolvido nas escolas e nas salas de recursos multifuncionais da rede municipal. E onde acontece esse encontro e que horas começa? Vai ser na Escola Miguel Lula, às 13h30. Reforço o convite. Já tem 150 pais inscritos e 99 crianças. Vamos reforçar. Quem ainda não deu o nome na escola, ainda dá tempo e vamos participar do evento. Não percam. Agora, este evento é de encerramento da semana, né? Mas diversas atividades pedagógicas foram desenvolvidas ao longo da semana. Isso, isso. Ao longo da semana, todas as escolas fizeram trabalho pedagógico de conscientização, né? E a gente tem como objetivo a conscientização também de governos, de sociedade civil. Por isso foi criada essa Semana Nacional, né? Para que eles consigam entender as possibilidades, as potencialidades desse público e criar políticas públicas que façam a verdadeira inclusão. Inclusive, a semana tem o tema, né? Nossa história, o que somos e o que fazemos. Fazemos, isso. Esse é o tema desse ano. A cada ano, esse tema é escolhido pelas APAES do Brasil e cada ano muda. Esse ano foi esse, né? O que somos e o que fazemos. Santa Cruz é uma cidade que tem muitas famílias atípicas. A Secretaria de Educação, através das suas unidades de ensino, das suas escolas recebe essas pessoas e, para esse período letivo, houve um trabalho especial para acolher essas pessoas? Sim, sim. Nós fazemos os trabalhos nas escolas, com a equipe psicossocial, com a psicóloga, as assistentes sociais, elas vão às escolas. A gente também, enquanto coordenação, a gente vai às escolas, reúne as mães atípicas e aí a gente faz um momento do cuidar de quem cuida. Que aí a gente faz relaxamento, faz trocas de experiências, sabe? Motivação. É um momento bastante enriquecedor. Ok. Então, Joana, a gente quer agradecer a você, deixar a vontade aqui para fazer o convite, reforçar esse convite para esse evento, logo mais à tarde, lá na Escola Miguel Lula. Fique à vontade aqui e muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês pelo espaço nos permitido. E, mais uma vez, reforço, mães, pais atípicos, não percam, será um momento valiosíssimo para vocês, vocês vão adorar e vão se divertir. E, sem falar que as crianças também vão poder participar. Tem um momento, um evento voltado para eles, um momento voltado para eles com a arte. Eles vão escolher qual oficina participar. Então, será um momento bem enriquecedor, certo? E aí a gente reforça às 13h30, no Miguel Lula. Procure a gestão da escola, procure o professor do seu filho, faça a inscrição e não percam. Muito bem. Então, aqui a gente agradece mais uma vez a Joana Rocha, que é coordenadora municipal da Educação Especial, na perspectiva da inclusão. Bom, então, é isso. As informações são essas. Ao Benítez Reni, agradecer aqui o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, com vocês aí nos estúdios. Obrigado. Obrigado.